Olha essas imagens de pessoas que passaram protetor errado e ficaram só uma parte queimado. Quem nunca fez isso na vida, né? Agora inventaram uma câmera UV que você acopla no celular e você consegue ver exatamente aonde você passou o protetor e aonde você não passou. Parece ser genial. Então, obviamente, eu comprei. Tá na mão e bora testar. Olha só uma mini câmera. Tem entrada USB-C e Lightning. Só plugar. Olha. Nossa, uma câmera noturna, mano. É uma câmera. Nossa, olha os meus problemas de pele. Olha o tanto de sarda. Maluco. Caralho, minha mãe me esqueceu no sol quando eu era criança, hein? Vê tua pele aí. Tua pele deve ser fudida também. Tá muito melhor que eu, Ramon. Tá um pouco fudido também, mas... Caraca, mano, que bagulho bizarro, velho. Vamos passar protetor aqui agora, Ramon. Vamos ver agora. Caraca, que bizarro. Olha. Nossa, dá pra ver exatamente aonde você passou e aonde você não passou. Vou colocar um pinguinho na minha testa. Olha. Caraca, mas não fica preto. Nossa, fica preto. Olha como ele bloqueia a luz ultravioleta. Um dia, minha pele. Eu tô com uma pele de um idoso de 200 anos. Eu já amei esse produto. Me trouxe um grande aprendizado de vida. Olha. Passe protetor solar. Olha isso. Passar aqui um pouquinho. Geralmente eu passo protetor assim, ó. Vamos ver se é eficiente, né? Vamos ver, Ramon. Cadê o Barone? Ó, meu dente ficou branco, pô. Meu dente tava escurão. Ó, mas se você for ver, ó, embaixo do olho você não passou direito aqui. Não passei direito, ó lá. E aqui também, ó. Ó. Nossa, aqui embaixo da sobrancelha. Caraca, meu irmão. Eficiente. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Nossa, isso aqui é maravilhoso.